Se o amor nos deixar Sempre aqui A chama se apagar Se a idade não perdoar Quando não me ouvires cantar Eu não sairei daqui Se tu pensas em mim Como penso em ti Temos tudo então Para poder voltar ao sonho outra vez Se tu dizes que sim Sei por onde seguir Que esperamos para Poder voltar a ser só tu e eu Se o brilho acabar E um dia for demais para estar E o nosso olhar não se cruzar Ficarei por aqui Querer voltar ao sonho outra vez Se tu dizes que sim Sei por onde seguir Que esperamos para querer voltar a ser Só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu E mostramos depois Que nada se constrói Sem que antes Tenhas errado ao tentar Se tu pensas em mim Se tu pensas em mim Como penso em ti Que esperamos para poder voltar a ser Que esperamos para poder voltar a ser É-se o maior Isto está confirmado Porque toda a gente do nosso Facebook Também está a dizer ali no nosso Twitter E acho que vais ter aí uma promessa qualquer a cumprir Que já está toda a gente a dizer O quê? Com o Agir Com os Dama Com o Jimmy Pee Está tudo louco Agora vai ter mesmo TV do Eto Agora depende deles Exato Fica do vosso lado Dama, Agir e Jimmy Pee Diogo, muito obrigado por teres vindo até aqui Obrigado Havia só uma última pergunta Que alguém deixou ali que eu queria fazer-te Espera lá Que esta era muito importante Nós passámos esta pergunta Foi o Marco Almeida E pergunta Eu acho que isto é essencial para nós sabermos quem és tu Se pudesses escolher uma cidade para governar Qual seria? Eu acho que aqui é que nós vamos ficar a perceber Quem é o tio Pissar Eu não tenho Não sou nada Não sei Não tenho jeito nenhum para governar Nem para mandar Exato Mas eu Eu diria um dia Governar a minha própria cidade Que é a Farh A minha cidade natal Presidente Presidente de Farh Presidente Mas eu rendo Faço só música Não me meto nisso Muito bom Olha, Diogo, muito obrigado por teres vindo até aqui Obrigado Eu pelo convite Esta foi a última pergunta Foi a mais pervinha Mas muito obrigado por teres respondido a tudo Espero que toda a gente que esteja desse lado E fez perguntas tenha ficado satisfeito Foi mais uma semana em grande De curto circuito Estamos de volta para a semana Eu estou cá na segunda-feira Com os Tonesa Um grupo de comédia angolano E com quem? Com a Rita? E com a Rita Com a Rita Bom Santo António para vocês Diogo Fica bem Beijinho Muito obrigado